... as suas negociações. Então, por enquanto, dólar se enfraquecendo. Há ações já monitoradas, treasuries aumentam a sua rendabilidade, índices futuros, por enquanto, em alta, e o dólar se enfraquecendo, revertendo o movimento da madrugada, né, Francisco? Eu me lembro que o dólar, em um primeiro momento, havia se apreciado frente a essas grandes moedas, e agora apresenta este desconto, essa depreciação. É verdade, por isso nós comentamos agora, os mercados ainda estão muito cautelosos, e cada um fazendo aí a sua análise, a sua avaliação em relação ao desdobramento desse fato ocorrido. Evidentemente, nós temos aí várias leituras e vários procedimentos. O dólar chegou a se apreciar diante das moedas ao longo aí do final de semana, principalmente depois da reabertura dos mercados ontem, no meio para o final da nossa tarde. Tivemos também aí movimentação específica em relação aí às criptomoedas e também a expectativa da abertura das negociações no mercado eletrônico, no growbacks da CME. Durante a madrugada já tivemos as negociações nos mercados asiáticos, nas bolsas europeias, e agora, como você já nos trouxe, o resultado aí até o presente momento da movimentação dos rendimentos dos títulos americanos. Mercado de câmbio, mercado de juros, mercados lá fora também, mercados internacionais, as reações estão aí, e vamos acompanhar aí ao longo do dia os próximos desdobramentos, até porque, como você também já comentou, o mercado aguardará com ansiedade o discurso do senhor Gerard Powell hoje no início da nossa tarde. Perfeito. Inclusive, trago justamente este movimento das criptomoedas, senhor Francisco Alves. Estou com o vector na minha tela. E a cotação do Bitcoin hoje, 2,72% de alta. Uma movimentação já bastante expressiva, mas lembrando que o Bitcoin vem de um movimento de queda desde o mês de maio. Repetiu o Ibovespa? Está copiando o nosso mercado? Eu creio que não, mas nós já víamos esse desconto. Saiu dos 71 mil dólares, um patamar recorde para o Bitcoin. Até trazendo para cá, nós tínhamos este maior patamar da história. Nos 73 mil dólares, 73,800, lá no mês de março, ele havia renovado novamente estes patamares mais altos, próximos dos 71, e aí, carrinho de rolimano à ladeira, uma puxada para baixo, um desconto de mais de 20% para o Bitcoin em um curto espaço de tempo. Essa reação, essa cotação que agora encosta nos 63 mil dólares, ela veio justamente após os ataques. Tínhamos um movimento um pouco mais cauteloso, altas e baixas sequenciais. No entanto, sábado, domingo e segunda-feira, três dias consecutivos de alta para o Bitcoin, em um curto espaço de tempo, 7,80% de alta. Então, em três dias, 7% de alta para o criptoativo. E lembrando, por que eu tenho a cotação do sábado e domingo? Porque o mercado de criptoativos, ele não para, ele não se encerra. Então, em tempo real, nós vimos esta reação das criptomoedas, essa reação positiva dos criptoativos, em especial o Bitcoin, que é tido como o maior criptoativo, quem inaugurou este mercado digitalizado. Ethereum promove o mesmo movimento, algo bastante parecido com o Bitcoin. Vou trazer agora a minha tela, a cotação do Ethereum contra o dólar. Nós tivemos, desde sábado, um movimento também de alta para o criptoativo, que chega a 5,90%, bem parecido com o Bitcoin, mas já vinha há algum tempo maior neste movimento de recuperação. Desde ali o começo de junho, de julho, perdão, que nós temos essa recuperação para o Ethereum. Senhor Marcelo Korber, nós já trouxemos este assunto por aqui. O mercado acionário norte-americano é um pouquinho mais descolado da política, não é o mercado brasileiro. Qualquer respiro, qualquer espirro afeta as negociações, mas este fato, em específico, com certeza, vai movimentar um pouquinho as negociações dos investidores. Sem dúvida, Gabriel. Assim, a percepção é que o mercado ainda vai se ajustando, o mercado ainda vai tentando entender as suas próprias percepções ou as suas próprias previsões sobre o que vem pela frente. Você mesmo disse, o dólar tinha um movimento, depois mudou. Então, eu acho que ainda hoje, ao longo do dia, e na verdade, ao longo dos próximos dias, o mercado ainda vai tentar se acomodar aonde deveriam estar fixadas as expectativas. A gente vê, sim, essa questão fiscal americana como uma preocupação, mas também não custa nada, daqui a pouco, a perspectiva se voltar, por exemplo, para a possibilidade de, com os cortes de imposto que vão ser provavelmente colocados pelo Trump, isso vai incentivar a economia americana a crescer, e aí o pessoal começa a comprar mais essa narrativa. Então, é um momento ainda meio complicado de fazer apostas definitivas, porque o próprio mercado vai entendendo para onde pendem as expectativas, para onde pendem as previsões e vai tentando se ajustar a isso no meio dessa temporada de balanços que nos Estados Unidos já começa com alguma força, inclusive com Goldman Sachs, com BlackRock, já divulgando agora de manhã. A gente tem, ao longo dessa semana, Bank of America, Morgan Stanley, a Charles Schwab, que a XP se inspirou nos caras, eles são especialistas em investidores de varejo. E aí, ao longo da semana, a gente tem muitas empresas importantes, a United Airlines, o próprio Netflix divulgando na quinta-feira, a American Express na sexta, enfim, temporada de balanços pegando fogo nos Estados Unidos agora já essa semana com várias empresas importantes, vários bancos, várias empresas do setor financeiro, enquanto o mercado vai se acomodando e, na minha opinião, vai começando, ao longo dessa semana, a precificar a vitória praticamente efetiva já do Donald Trump e daí entender, então, já com o Donald Trump como próximo presidente, quais serão os próximos passos, quais serão as medidas e, portanto, quais serão as consequências de tais medidas, tanto positivas quanto negativas, e essa balança começa a se equilibrar ao longo dos próximos dias. Lembrando, o mercado olha sempre para frente, o que a gente fala hoje serve como base para projeções, sempre o mercado está fazendo projeções, tentando acertar o que vai acontecer no futuro, nós estamos aqui para limunir, investidor de todas as informações que o mercado está discutindo, tudo o que está acontecendo neste momento, facilitar a tua vida na tomada de decisão, o que está acontecendo hoje pode não ser definitivo para o teu investimento, mas sim o que vai acontecer daqui 10, 15, 30 dias ou até um ano, 10 anos na frente, sempre o mercado olhando para a frente, olhando para o futuro. Nós vamos a um rápido intervalo, são dois minutinhos, na volta traremos os...